Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Sabe que dia é hoje? 17 de janeiro de 2017. Atualidades Pampa, bancada completa. Voltaram todos das suas férias, dos seus exames. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com algumas das notícias que marcaram esse dia. Me chama a atenção de duas notícias que têm a ver com o interior do nosso estado e que nós estamos acompanhando há algum tempo. A justiça deferiu uma liminar de reintegração de cargos de médicos grevistas que haviam sido demitidos em Caxias do Sul. Portanto, os profissionais do SUS devem retornar às suas funções até que haja uma decisão final. E a outra notícia, aliás, uma excelente notícia para Santa Maria, onde nós temos uma grande audiência, é que o Instituto de Cardiologia vai assumir a gestão do Hospital Público de Santa Maria, que estava, sim, prestes a fechar, está com uma série de dificuldades, pois em um pronunciamento bem rápido, no dia de hoje, o governador do estado, Sartori, disse que esta contratação teve um parecer favorável da PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, que analisava este tema desde o ano passado. Portanto, é uma boa notícia para Santa Maria, uma boa notícia para a população de Santa Maria. E, ao mesmo tempo, eu não sei se eu acho essa liminar ter sido deferida, essa reintegração. Nós comentamos, Gustavo Vitorino, acho que foi essa semana ou a semana passada, que falávamos que as pessoas trabalham quando querem, os médicos e tal, e agora eles têm que voltar. Pois é, mais uma vez, a Justiça parece que pensa diferente da opinião pública e pensa diferente da própria lei, que determina que quando você participa de um concurso, participa de uma disputa por edital, você tem que aceitar os termos do edital. Se você não cumpre os termos do edital, se reserva o direito do contratante de considerar o contrato rompido. Portanto, os médicos fora. Esses médicos não estavam cumprindo o seu horário, não estavam cumprindo com suas obrigações e foram demitidos. Aí a Justiça adoraria ver os fundamentos dessa decisão, eu estou de saco cheio dessas decisões da Justiça do Trabalho, que já mandou readmitir cada coisinha que vocês não imaginam. Aliás, a Justiça como um todo, porque tem policial aí que está com arma na cintura e distintivo no peito e fé pública que não passou no psicotec, foi reprovado, recorreu à Justiça e aí o juiz achou que conhecia mais que o psicólogo, que o psiquiatra, que avaliou. E aí o juiz mandou integrar o profissional. Não é nem dois policiais que estão com liminares exercendo atividade policial, repito, com arma na cintura, distintivo no peito e fé pública e que não foram aprovados no exame psicotécnico. É de doer esse tipo de decisão, porque a gente tem visto aí através de imagens e reportagens pela imprensa de que médicos estão se recusando sequer a cumprir o horário. Lá no Rio de Janeiro, dia desse, se mostrou um médico fazendo ginástica no horário que ele deveria estar trabalhando. O outro estava no supermercado, o outro estava não sei o quê. Na hora de dar entrevista, eles correm, se escondem, fecham a porta. Engraçado. Será esses médicos que são responsáveis por 87% das anulações das pensões por invalidez, as aposentadorias por invalidez, do auxílio médico? Será esses médicos que estão assinando esses laudos fazendo 87% dos segurados gaúchos serem reprovados? Tem aleijado tendo que voltar ao trabalho? Eu já disse aqui, contei um caso, não vou contar não. Tu sabes que já é a impressão que é isso. Ai, assim, Paulo. A sensação que a gente tem, sensação que a gente tem. E eu já pedi, eu pedi ao Cremers, ao Simers, ao Conselho Federal de Medicina, a alguém que falasse aqui em nome da categoria. Porque eu já disse, para um pouquinho. Bom, tem um médico aqui na mesa que pode explicar. A patologia médica, a literatura médica não muda. Não é a determinação do patrão que faz com que se mude um diagnóstico médico. É verdade. Ora, o sujeito é um inválido. Muito bem, ele é inválido. Está aqui o laudo, ela é inválida, aposente-se. Aí depois o médico, ah, não, pensei bem, ele não é tão inválido assim. Como assim? Não existe literatura médica, não tem lei? E esses médicos que tu citavas agora, que apareceram na reportagem, além de não ser, eles vão ao hospital, ou sei lá, batem o ponto e saem para fazer essas coisas. Sim, vão para o supermercado, vão para a ginástica, vão, como o Chicão diz, vão visitar as amigas. Enquanto isso, as pessoas não têm atendimento, estão esperando por um atendimento na fila. O Chicão diz. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada. No seu período de descanso, você fez muita falta e o telespectador sentiu as luzinhas. Faz a boa fazer falta, né? É, e o Gustavo Vitorino estava na tristeza porque tu não estava aí. Estava, porque não tinha ninguém para brincar comigo. Não tinha ninguém para brincar comigo. Ó, é cortadinho, mas eu voltei para a sua felicidade e a felicidade do próximo. Muito obrigada pelo carinho de todos. Recebi várias mensagens também das pessoas perguntando, cadê? O Paulo entrou no teu lugar? É, todo mundo perguntou isso. Todo mundo perguntou isso. E entrou no lugar de ninguém. Teve uma até que, Cornet George, disse assim, houve uma mudança significativa de visual com a entrada do Rebelato. Falando nisso, eu deixei a pergunta no ar. Eu queria que o Rebelato falasse sobre isso como médico. É possível se mudar um diagnóstico, uma patologia médica, de acordo com o interesse do freguês ou de quem está pagando? Nós, médicos, usamos muito um adagio do senhor Mireille Lopes. Em la vida, todo es verdad y todo es mentira. Y depende del cristal con que se mira. Na vida, toda é verdade e toda mentira. E depende do cristal, do vidro, das lentes com que se olha. Na verdade, assim, a medicina é muito parecida à filosofia. É um terreno extremamente pantanoso e subjetivista. Subjetivo. Um diagnóstico realmente pode mudar. Pode mudar. Porque a personalidade, digamos, o status quo, as acontecências da personalidade, da psique humana, são mutáveis, Vitorino. Tá, mas nós estamos falando de uma coisa concreta. Um cara que tem uma deficiência física. Eu estou falando de uma patologia. Eu disse aqui, eu tenho um caso no meu escritório de um cidadão que tirou o músculo da perna. Retirou o tendão, o músculo da perna. Ele é um aleijado. Ele tem uma perna inutilizada. Ele foi encostado no INSS, deveria ser aposentado. O médico disse, não, você vai voltar ao trabalho amanhã. E não deu maiores satisfações. Eu estava partindo do subjetivo da minha área profissional. Diagnóstico. Sim, sim, sim. Sim, esse tem componente subjetivo. Eu queria o componente objetivo da medicina, que é a patologia médica. A patologia médica. Esse cidadão perdeu um pulmão porque tinha um câncer. Da medicina orgânica. Sim, ele está aposentado porque perdeu um pulmão porque tinha um câncer. Tiraram o pulmão dele. Pô, aqui ele não pode trabalhar, está aposentado. Aí vai o médico dizendo, não, você tem que voltar ao trabalho. Mas doutor, por que não? Porque só sobrou um pulmão ainda. Alô? Bom, a leitura que eu faço é que o médico é um comprado pelo sistema e morre de medo, o médico concursado, de perder o seu emprego. Chegou onde eu queria. Todo mundo morre de medo de perder a sua teta, o seu salário. Então, eu vejo isso, eu sei que é isso, que é perversa, sobretudo no SUS, as avaliações, as perícias médicas são absolutamente perversas. E há uma regra fundamental, detone com todo aspirante à aposentadoria. mande trabalhar com um dedo, nenhuma perna e nenhuma mão, apenas um dedo. Mas isso é muito triste, porque está mexendo com o psicológico das pessoas. As pessoas não conseguem voltar ao trabalho, se veem desesperadas. Não são encostadas, não tem como viver, não tem dinheiro. Nós recebemos mensagem, um tempo atrás, quando eu estava com o WhatsApp, de uma moça que queria, estava pensando em se suicidar, porque não conseguiu se encostar pela NSS. Eu escutei o ministro da Previdência Social, se não me engano, ou da Saúde, de uma dessas áreas, falando exatamente sobre essas pessoas que estão precisando fazer novamente a perícia para comprovar que tem alguma deficiência e que, então, continuam aposentados pelo INSS. E ele disse que a maioria, 85% que estão retornando ao trabalho, tinham laudos provisórios. E que esses laudos não tinham sido, como é que se diz? Revitalizados, reavaliados. Reavaliados, acho. Não tinham sido, exatamente. Então, que a maior parte eram laudos desse tipo. E aí ele largou uma assim, ó, ah, o problema é depois entrar no mercado de trabalho. A pessoa que ficou tanto tempo fora, que já tem uma certa dificuldade, num momento de crise absoluta, que a gente sabe que milhões estão fora do trabalho, que a gente vê que o Marne fala todo momento, não sei quantos mil estão fora, né, da atividade laboral, querem trabalhar, mas não conseguem emprego. Tantas outras pessoas sendo jogadas para o mercado de trabalho numa situação dessas. Daí sim, vem uma crise muito forte, que abala muito as pessoas, porque elas não têm perspectiva. Além de o benefício ser negado, depois de tanto tempo fora do mercado de trabalho, quem vai contratar? Se as pessoas que têm um grande estudo, que estão no mercado de trabalho, que saíram da empresa há um mês, que já estão batalhando um outro emprego, estão com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, aqueles que ficaram tanto tempo fora e que daqui a pouco têm alguma dificuldade, como que vão conseguir entrar no mercado novamente? Então, realmente, a situação é bem difícil. É, o médico é subserviente ao sistema. Eu jamais seria corporativista em defender aqui a classe médica, mas tacitamente, da boca para dentro, jamais da boca para fora, ele vai dizer que está subserviente e obedecendo aos cânones e regras do sistema. Perfeito. Marni, a tua opinião? É, minha opinião sobre a responsabilidade dos médicos. Os médicos exercem uma profissão que não permite o erro. Ponto pacífico. Ou não. Então, o médico não pode errar, ele não tem esse direito de errar, mesmo que se saiba que os médicos erram, e erram muito, né? São seres humanos, né? É, tá. E eu sempre digo, né, que por ser humano, todos nós erramos, e no fundo, no final, nós seremos perdoados. Essa é a lei básica da vida. Agora, se eu assino um contrato de trabalho, se eu tenho um trabalho para ser efetuado durante X horas do dia, quatro horas, duas horas, oito horas, sei lá quantas horas, tal, eu tenho que me ater a isso, eu tenho essa responsabilidade. Eu assumi um compromisso, eu estou sendo pago, eu recebo um salário para cumprir determinado horário. Agora, se eu começo o texto de diversão, começo a tangenciar, né, arrumar outros caminhos diferentes para não cumprir o meu horário, peço para alguém marcar o meu ponto, isto é um ilícito penal. A pessoa tem que ser demitida, tem que colocar alguém que queira trabalhar, porque tem muita gente, como vocês mesmos disseram agora, o revelato falou, e as pessoas querem trabalhar. Então, pelo menos nesse aspecto, como disse o Vitorino, o judiciário acervou, tem que trabalhar, as pessoas têm que trabalhar. Nós temos que, o país precisa disso de trabalho. Que nós estamos cercados, como eu disse ontem, de vagabundos que tomaram conta desse país. Aqueles que não querem trabalhar, aqueles que ficam mamando nas tetas do governo, aqueles que querem os seus empreguinhos, né, aqueles que acoçam o povo, como essa senhora, essa senhora aí, essa Glaise Hoffman, que agora diz que não é bem aquilo que ela quis dizer, depois de incentivar o povo, né, ou a polícia, a matar aqueles que vierem fazer essa manifestação pro Lula, agora na quarta-feira, daqui a uma semana, exatamente. Então, você assinou um contrato, você tem responsabilidade, você tem que trabalhar. Fora disso, demissão. Só fazendo uma correção, você disse que a justiça acertou, não, a justiça errou. Eu não entendi, então. Porque ela mandou os que não trabalharam voltar pra continuar não trabalhando. Não é, eles mandaram voltar os médicos que tinham sido empreendidos. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eles vão voltar pra não trabalhar ou vou trabalhar? Ah, pra não trabalhar, né, amigo? Sei lá, né? Então, então é, agora com a justiça do lado deles, agora que não vão trabalhar. E o que é pior, e o que é pior, os que trabalhavam, agora não vão trabalhar mais. Sim, porque não dá nada. Queria fazer uma pergunta, a Vitoria não cabe para a terrorista Glaise Hoffman, não é uma terrorista, ela tá fazendo terrorismo. Não cabe prisão preventiva, doutor? Ah, mas cabe ali, olha, uns quatro ou cinco enquadramentos no Código Penal fácil. Então deixa eu somar mais uma. Aí eu pergunto quem vai fazer isso. Vou somar mais uma dela. Porque ela só pode ser julgada pelo STF. E o STF não manda bandido condenado pra cadeia, imagina uma... Então, o Vitoria criou-se, então, a sucumbência. Ó, desculpe, não é sucumbência que eu quero dizer. Mas cunha é uma ação, é o que você queria dizer. Não, não é. Tá, mas é que a Gleise... O paradigma, a palavra é paradigma. Paradigma. Paradigma, direitos iguais. A Gleise Hoffman fez outra coisa, até que o João Carlos mandou pra nós aqui. Ela chamou o Marquesan de chifrinho, chifrinho. Prefeito fake news. É, foi isso que ela disse. É que, na verdade, ela postou no Twitter dela uma mensagem falando sobre um editorial do O Globo, onde estavam falando do Marquesan. E aí ele foi lá e comentou, disse que... E ela falou que o prefeito é fake news. E aí ele respondeu, dizendo que fake é a origem do patrimônio dos seus comparsas. Isso é bem sério. Ela cutucou, cutucou que eu não devia. Cutucou o cara errado, né? Cutucou o cara errado, o Marquesan é o Malcriado. É, o Malcriado é o assunto. Ele não leva as avôs pra casa, não. Ela comprou o brinco. Falando que não leva as avôs. Mas o que ela tá tomando? Ela tá tomando, o que ela tá tomando? Ela não tá tomando nada. Ela tem que ser internada, camisa de força e três sessões de eletrochoque. Por hora. Por hora. Essa é a receita. Aliás, o desaforo privilegiado. Por que que não é desaforo? Porque é desaforo. Sim. Tem que ser dito desaforo privilegiado. Porque é um desaforo, um absurdo. Olha aqui, ó, o Joer Anselmo Padilha diz o seguinte. Deixa eu ler aqui. Bom... Oi, Jéssica Linda. Bom retorno. Olá, Magda Bela. Hoje tua blusa está iluminando minha sala muito bonita. Magnífica, Carla. Como sempre, nos prestigiando com sua presença. Vou ter que comprar uma TV de tela curva para poder caber todos de vocês na minha tela. Um bom programa. O Joer Anselmo Padilha, que é de São Leopoldo. Obrigada, Joer. Carla, tu tens WhatsApp? Os nossos telespectadores estão dizendo que, por exemplo, aquelas pessoas que perderam algum membro e tal, que são cadeirantes, também podem, de certa forma, retornar ao mercado de trabalho. Optar por outra função, enfim. Desculpa, mas essa moça está fora da casinha. Foi como o rebelatista. Então, tá, ainda tem um dedo, pode trabalhar. Ah, para aí. Para aí, gente. Aí prefere aposentar o quê? Se é sensorista. É sensorista. Que horror. Olha aqui, o Rafael Prado diz o seguinte, a respeito dos médicos, e eles são os únicos que prometem, juram que vão ajudar os pacientes. É verdade. Juramento é hipócrita? Sabe o que é, Vitorina? Tem uma aqui que ela é cadeirante, pelo que eu estou entendendo, professora. Boa noite, bancada. Eu defendo a aposentadoria por invalidez. Que tu usaste o termo de aleijado. Ela se sentiu ofendida por isso? Não, o meu cliente, o meu cliente, eu disse que o meu cliente estava aleijado. Sim. Ele estava aleijado. Ele era um homem, ele era um homem normal. Teve um problema grave na perna. Teve que remover o tendão. Remover o músculo. E hoje, ele não consegue se amparar nessa perna. Ele ficou aleijado. Foi a expressão que eu usei. Agora, a senhora, por favor, coloque, eu peço que a nossa telespectadora coloque no contexto a expressão que eu usei. Porque se ficar pensando a palavra em separado, aí daqui a pouco eu sou racista, sou homofóbico, sou debochado, sou... Não, é que ela está pedindo para usar, de repente, limitação física, alguns outros termos que podem não agredir as pessoas. Tá bom, tá bom. Além disso, ela diz que sua cadeirante, professora, atua normalmente, sendo assim, nem todos os que têm uma limitação física, fazem uso da previdência social. Quero deixar claro que eu concordo com os argumentos do Vitorino. Todavia, não é preciso utilizar uma palavra que é pejorativa para se referir a quem possui uma limitação física. Abraço, professora Patrícia Salles. Ela concorda contigo, mas só se sentiu um pouco ofendida, assim como outros. Eu acho que ela ficou um pouco sensível em relação a isso, mas eu não vejo nenhum tipo de demérito, deboche. A palavra aleijado, segundo o Aurélio, é a indicação de alguém de que, de alguma forma, sofre de algum tipo de deficiência motora. Uma deficiência física motora. Esse meu cliente tem, sofre de uma deficiência física motora por conta das muitas cirurgias que ele teve que fazer e não conseguiu recuperar o movimento do membro. Portanto, aquele membro ficou aleijado. Vamos sempre mudar o nome do aleijadinho, então? Eu acho que é um pouco... O aleijadinho? É, vamos acabar um pouco com o mimimi, com o politicamente correto. Esse programa nunca foi politicamente correto e nunca vai ser. Não, chamar de Manuel, então. O aleijadinho se chamava Manuel? Maneca. Pronto. Maneca. Maneca. Que isso. Subentenda-se o aleijadinho. Não, que não é o Maneca que eu quero me referir, eu quero me referir ao presidente no TRF4, que foi hoje ofendido, né? Por o Lula, pelo Lula, mais uma vez comparou-o com... Olha, o Lula não tem o STF. O Lula atrás. E a lulolatria. O Lula não tem o STF para esconder debaixo da mesa, não. Esse é outro que deveria... Eu recomendaria três sessões de eletrochoque, com 1.400 voltas por hora. Ele disse que o Lula evocou a guerra dos canudos, Marno Barcelos. Ele evocou a guerra dos canudos? Evocou, disse que ele criticou as falas, as declarações do Dr. Tom. Não, o bisavô, sim, né? Mas aí ele disse que ele evocou a guerra dos canudos. Então eu vou chamar o Cris da Cunha para fazer um relato. É, é que ele é bisneto. Ele é bisneto, mas só que ele, da maneira que ele coloca a história... E qual é o arcabouço intelectual do seu Lula para buscar esse tipo de informação? Isso alguém passou para ele? Até porque tem evocada, né? Claro, claro, não tem nada a ver. O Lula vai ser condenado a todo mundo. Olha... Não sei. Chica Antofone, a notícia do dia. Ronaldinho Gaúcho anunciou a aposentadoria. O que tu acha disso, hein? Eu acho isso aí uma brincadeira, embora o seu amigo do Assis, estive antes com ele até no Devassa, e o Assis falou que o Ronaldinho Gaúcho... É que na cabeça deles acontece o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho, o caso que ele faz, é exibições de futebol. Ele é um showman, ganha 100 mil dólares para ir lá na Índia. É, hoje em dia ele é convidado para ir em várias partidas, beneficentes, especiais. Mas não partidas profissionais. Eu acho que ele, como profissional, já largou futebol há muito tempo. Mas será que ele continua assim na mídia e tudo, mesmo largando futebol? O que o Ronaldinho Gaúcho ganha de cachê? Não tem jogador no Brasil que ganha de salário. Nem o Fred ganhou um milhão por mês. O Ronaldinho ganha isso. Ele teve em Goa, recentemente, que é na Índia, ele ganhou 400 mil dólares a 500 mil dólares para fazer uma partida beneficente. É, aí a gente discutiu isso no programa e nós não concordamos com este valor, né? Já que a partida era beneficente, deveria... Mas aí existe, dona Magda, com todo respeito. Uma partida beneficente, ela é realizada por alguém que vai coordenar um evento beneficente. Para te coordenar, tu tem que ter uma atração beneficente que gera público. Essa atração vai vir do outro lado do mundo, é um cara profissional, normal, e senão pode vir de graça. Senão vai viver de graça todo dia em atações beneficente. Então, Tofone, quando tu faz uma coisa beneficente, a estrela maior é o foco, é o objeto do... Não é o que o Ronaldinho vai ganhar milionário, então ele poderia ter a dignidade de, em prol do objeto, do objeto da causa do evento beneficente, ele poderia doar. Sabe por que eu não concordo? Não, eu não concordo, porque se chamar o Brando Pitch com uma força beneficente em Porto Alegre, ele vai cobrar. Porque, por ser ele uma atração, essa beneficência vai render dinheiro para os órgãos que estão fazendo eventos. Vou te dizer uma coisa, a NTX, que faz eventos beneficentes e com vistas a equipar, a Santa Casa de Misericórdia e outras coisas, os artistas vêm e não comem no Caxique. Mas não desse calibre, não vem com cara desse calibre, vem um artista tupenitinho. E até vou te dizer, mas o que é o Ronaldinho? O Ronaldinho Gaúcho é uma celebridade mundial, isso aí não dá para dizer que não é. Não, ele é uma celebridade justamente por isso, ele já está sentado na grana. Não dá, mas vai ganhar dinheiro para fazer esse tipo de evento? O autor a nível mundial tem que cobrar alguma coisa. Bom, ok, opiniões diferentes. Tem que ter uma cobra quando eu vá nas festas? Não, eu estou que nem um vitorino, eu vou pelo bife. Eu vou pelo bife. Pelo PF, ele não cobra, mas eu não pago. Não pago, não pago. Não cobra, mas eu também não pago. Ele está escrevendo um livro, vivendo a noite com o Chicão Tofani, ele não tem história. Eu vou chamar o prefeito para a vigilância sanitária entrar na casa do outro. O Chicão, você falou em Goa, né? Goa pertenceu a Portugal, os portugueses estiveram em Goa lá, a Índia lá. Agora é um absurdo que um professor de futebol, um técnico, seja chamado de professor, né? É para ser. É, professor é o tio, né? Mas isso é um termo que o jogador usa como uma referência. Ela não é professora em nada. Ela não é pela humildade do jogador. É um jeito peralhoso. É que nem eu digo para a dona Magda, a minha líder, a minha presidenta, que faz um carinho assim. É verdade. Então é justo que um professor seja chamado de tio? Não. Ou de tu? Não, não. Por que não se chama de professor de professora? Eu sabe por quê? Eu vou te responder. No máximo é o sor. Eu vou te responder, porque estas pessoas um dia foram pequenas e a gente acostuma os filhos de que aquele que está no comando da creche do primeiro ano são tios. Tu me desculpe, não concorda. Ah, eu já não concordo. A indicação, a cultura não vale mais nada. Eu vou te dizer o que é isso, é play. O que vale é bolar. Ah, bom, pode ser. Bolar virou o pensar. Doutor Rebelato, saquei. Pensar virou uma sacada. Esse saco que eu vou te dar, se tu tem voleio, que eu vou te esmachar ali. Toma a coisinha. Deixa um de cada vez. Deixa ele explicar. O cara quando se forma professor na faculdade, ele é professor, né? É professor, né? Sim. Eu me formei quatro anos agora. Tu tirou pós-graduação. Ele é doutor, né? Eu poderia assinar doutor Alberto Francesco Schwartz Batofoni. Sabe por que eu não digo isso? Que é a maior cafonice de ter. Eu sou doutor, não sou nada. Eu sou um passageiro da vida. Um repórter da noite. Que doutor, doutor. Esses tiozinhos que andam aí. Não tem nada a ver. Ó, viu? Ó, viu? E tem gente que nem... Eu curo da prepoteza em dizer que é doutor. Eu não digo. Não, não. Doutor é quem tem doutorado. Mas eu tinha doutorado em história. Nem faz o lugar na doação da direção. Eu, 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 eu não... Eu tinha doutorado em história. Eu não quero que me chame. Eu não sou tiozinho. É um médico. Eu quero que me chame tu. Como é que é o galera? Vem cá. É assim que eu quero. Já que nós estamos falando sobre esse assunto, de... Os íntimos rebelados chamam de rebelde. Professor de não sei o quê. Aliás, muitas pessoas de Santo Anjo te mandaram abraços. É, que estão muito felizes com a tua presença aqui. Eu estou lendo uma notícia, estou lendo aqui junto com vocês, que a justiça mandou... A justiça mandou soltar a funcionária suspeita de tentar asfixiar um bebê numa creche em Porto Alegre. Uma coisa, um lugar que o Ministério Público pede a interdição para garantir a integridade das crianças que lá estão. Hoje pela manhã, eu ouvi a notícia de que tinham sido libertadas a dona da creche e mais um funcionário ou uma pessoa que quis fazer uma falcatrua. Eles editaram a gravação, né? Sim, apagaram a parte. Apagaram a parte e tal. Então, estavam presos e aí a justiça mandou soltar, porque não... E que a funcionária tinha ficado presa. Agora, eu estou lendo que a justiça, o Tribunal de Justiça, concedeu a Bias Corpus a esta funcionária, que foi flagrada asfixiando uma criança. Ela estava há um ano nessa escolinha, a justiça disse que ela é reprimária e já não está mais dentro da creche, já não trabalha mais na creche, então, que não oferece perigo, por isso o motivo da soltura. Ela, em depoimento, disse que essa história do travesseiro era uma técnica da própria diretora. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Então, o Ministério Público, certo, pede que essa creche seja fechada, porque provavelmente muitas crianças passaram por esse tipo de coisa, por esse tipo de maltrato. Sem saber nada. Tanto é que as imagens foram apagadas. Teve um dolo aí, né? Claro, claro. A pessoa foi lá e apagou, porque sabia que isso não estava certo e que poderia dar confusão com a justiça. Então, essa foi a explicação da justiça. Não deixa na cadeia, porque é reprimária e não oferece perigo, porque saiu da escolinha. Olha, mas olha aqui, o advogado pediu na periculidade. Agora, conforme a assessoria de imprensa do TJ, a justiça entendeu que, como ainda não há denúncia nem enquadramento do crime, não é possível apontar se cabe prisão. Como não é possível apontar se cabe prisão? Mas daí não foi presa em flagrante. É isso que eu estou dizendo. O fato de a ré ser primária e não estar mais trabalhando na escola foi levado em conta, que é o que tu falou. Mas nós vivemos num mundo, e me perdoe trazer a brasa para o meu assado psicanalítico, onde nós achamos que o hino mais belo do planeta azul é a marceneza. Eu concordo. Allons enfants de la patrie. Vamos, crianças da pátria. As crianças eram a infantaria. De onde vem a palavra infantaria? Vem de infante, infans, criança, que era o pelotão chamado bucha de canhão. Na guerra dos 100 anos, as crianças eram chamada carne de canhão ou bucha de canhão, porque eram o pelotão de vanguarda, o que ia bem à frente, chamado infantaria. Até hoje se diz infantaria. Até hoje o hino francês é Allons enfants, vamos crianças da pátria, porque nas guerras francesas, nas revoluções, na resolução francesa, por exemplo, as crianças já podendo caminhar, seis anos para cima eram usadas como bucha de canhão. E isto é a nossa cultura, a cultura filicida, que mata os filhos, que sacrifica filhos. Então, isso está no bojo, no universo do maltrato sistemático e cultural. Se calma, as crianças... Doutor José Blanco, num bloco bem curto. A Marseleza, ela foi criada pelos Jacobino, Robespierre e Danton Marat, quando invadiram o Palácio de Versailles. O L'Anse d'Enfant de la Patrie é um hino de guerra. A Marseleza não é um hino de paz, é um hino belo, que nem o Brasil, o hino da bandeira. Vou discordar. É um hino de guerreiros, que inclusive é usado pela legião francesa. Todos os hinos são perigosos. E a Marseleza é muito bonita porque ela foi cantada por inúmeros cantores franceses. Acho o hino mais bonito do mundo. Marne Barcelos, Marne Barcelos. Deixa só o Marne falar sobre o hino. Eu vou discordar porque, segundo eu sei, a Marseleza era uma música muito popular na época, criada em Marsele, na França. E o povo cantava muito esta música. E foi adaptado a algum pedaço de letra que se transforma. É uma música muito popular, todo mundo subiava na época, etc. Na época da Revolução Francesa. Então, a origem é da cidade de Marseleza. E foi incorporada como hino. Mas ela fala de morte, no final morreram pela pátria. Sim, eles colocaram isso, mas era uma música popular. Era um grande sucesso que o povo cantava. Mas o Vitorino falou certo. Todos os hinos têm um fundo perigosos. Então, mas e a criança? Todos falam sangue na história. Alain Zenfant. Essa é uma terminologia francesa. Alain Zenfant não é jovem. É a criança. Não negue a criança. Eles chamam... Não negue. O soldado é os nossos infantes que vão à guerra. Não diz nem jovem, é criança. A palavra infantaria. O Obama não dizia os nossos garotos que estão no Iraque. Isso é uma terminologia carinhosa até nesses países. Não, infantaria. Explica. Infantaria que vai a pé. Não, não. Infantaria tem... Mas aí, revelado, tu não pode entrar na... Não, eu entro que é a minha área. ...da palavra, mas isso aí... É a minha área. Eu estudo isso. Isso é uma coisa muito corruptiva que vai... Porque o dialeto, ele se torna uma coisa popular. Qual é a etimologia da palavra? Eu estudo isso. Qual é a etimologia da palavra? Se você quiser fazer o que eu estudo há 45 anos, então não tem sentido eu nem estar aqui. Eu estou dizendo que não é casual que infantaria e que Alonso Enfant de la Patrie, isso significa que isso tem a ver com a história da humanidade. Tem a ver com as crianças. As crianças, sacrifício de crianças, me permitam ser psicanalista de vez em quando. Deixa eu te perguntar assim, e não, eu falasse que pelos próprios pais, é isso? Os pais deixavam, permitiam, era uma coisa... Não, eu estou fazendo uma pergunta. Me explique infantaria, de onde vem a palavra infantaria e por quê? Vem de infante, que é quem vai na frente, quem caminha. E de onde tiraram isso? É uma terminologia francesa, les enfants de la Patrie, os nossos infantis. Exato, de onde tiraram isso, Redão? Mas aí não, também tiraram de uma prática. Mas é o homem da galinha, galinha do ovo. Ah tá, que foi o que tu explicou agora. Chamada finicídio, mataram os filhos. Ah, ok. Mas é isso que eu te pergunto daí, exatamente, eu queria chegar, porque a gente chegou e abordou, chegou nesse assunto através da tática de uma pessoa que trabalha numa creche, que diz que a diretora que fazia exatamente isso com as crianças, provavelmente para as crianças não chorarem e dormirem. É, exatamente. Então, e aí tu fosse um pouquinho além, falando que aí os pais, entendeu, podem então fazer, cometer esse tipo de absurdo que a gente também enxerga hoje na humanidade. O mundo ocidental maltrata as crianças e mata a criança. E maltrata os velhos. A nossa cultura mata os velhos. Doutor Nebelato. Doutor Nebelato. E mulheres. E mulheres. Um cara saiu com uma mulher antes, ele chegou para o amigo assim, disse assim, pô, sei com uma gata maravilhosa, tive uma transa com ela. Normal. Outro cara, saí com uma gata maravilhosa, tive uma relação sexual com ela. Coisa mais nada a ver. Ele se tornou, assim, muito abrangente, muito litúrgico. Acho que virou passado esse cara. Esse cara já me levando da mesa assim, a lasão foi, eu vou lá para tu. Tá bom. Olha aqui, falando em sair ou não sair, o juiz negou o pedido de Paulo Maluf para cumprir a pena em casa. Isso significa que ele continua preso na papuda. A defesa alegou que ele corria risco de vida na cadeia, em razão dos graves problemas de saúde que ele tem. A defesa se disse perplexa com a decisão e afirmou que ele ainda vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vitorino. A dona coisinha lá do seu Jefferson, de novo, tentou, 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 não consegue caçar a liminar. Ah, é, não rolou. Não consegue caçar a liminar. Deu na trave, agora parece que a última esperança passou a ser ou o STJ ou o STF tentar caçar a liminar que impede a eleição, a posse da moça da Cristiane Brasil lá no Ministério do Trabalho. A coisa está constrangedora já. Eu tenho certeza que o presidente Michel Temer está completamente contrariado para essa situação. Acabou arrumando um desgaste desnecessário, mas foi importante porque se mostrou o que esse Roberto Jefferson já está fazendo. Mal voltou, saiu da cadeia e já está em Brasília agitando, nos gabinetes, na cúpula do poder, vendendo PTB. Eu quero cobrar aqui do partido. Ninguém do partido vai ficar mais seu Roberto Jefferson para conversar ou seu Roberto Jefferson vai ser que nem o rapaz, o Carlos Lupe, virar dono do PDT. Nós vamos ter caciques no Brasil, donos de partido, recebendo os milhões dos recursos do fundo eleitoral e agora do fundo partidário também. Essa gente vai receber milhões como presidente de partidos que são donos? Como assim? Cadê a justiça eleitoral? Cadê a dignidade de quem assina a ficha num partido? Vai se sujeitar a esse tipo de coisa? Nós estamos no século XXI, gente. Estamos no século XXI. Eu conheço gente respeitável que está no PTB, conheço gente respeitável que está no PDT e não existe um questionamento em relação a essas decisões? Eu deixo a pergunta no ar aqui. Seu Roberto Jefferson, bandido, condenado pela justiça, saiu e já está na cúpula do poder. Estarrado no sofá do Michel Temer, dos ministérios, dá o ministério para a filhinha dele e diz que vai se candidatar agora, não sei se vai ser senador ou deputado lá pelo Rio de Janeiro, vai se eleger segundo o Marni e já vai ficar debaixo mais uma vez da saia do STF. Ou seja, ninguém vai tocar no rapaz a exemplo de dezenas que estão fazendo, aprontando por aí e o STF. Eles elegem qualquer coisa? Eles elegem. Olha, saiu uma pesquisa aqui que a honestidade é prioridade para 72% dos eleitores. Está aqui na nossa pauta. 72% é honestidade. Mas eles não conseguem encontrar honestidade nenhuma política. Sim, mas é isso por isso, é por isso que foi feita a pesquisa. E os 28 é rouba, mas faz. Está aqui, olha. E o levantamento foi feito com 5 mil pessoas em 37 cidades brasileiras de 9 a 13 de janeiro com base em um debate que o Brasil Instituto, o Instituto Brasil promove, promoveu hoje pela manhã no Wilson Center com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que disse que não, que está estudando que vai ser candidato à presidência. Ele vai ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Isso tudo é uma armação para ser o governador do Rio de Janeiro. E não duvide se ele não for eleito. O Rodrigo Maia é o novo governador do Rio de Janeiro. Bom, quem elege o Pesão, quem elege o Garotinho, vai eleger o Rodrigo Maia, com toda certeza. É, olha aqui, a Cléo de Santa Maria, Gustavo Vitorino, que é a tua fã de carteirinha, diz assim, boa noite, bancada. Desde ontem sinto que o Vitorino está um pouco irritado. Calma, Vitorino. Apesar de tudo, a vida é bela e hoje você está muito elegante e bonito. Adoro os seus comentários. Adorei que colocaram outro componente na bancada. Só torna o programa ainda mais interessante. Beijos para todos, que eu adoro. Obrigado. Cléo de Santa Maria. A propósito do Vitorino, o assunto da tua barba, Gustavo Vitorino, hoje foi o que pautou, pelo menos em todos os lugares que eu fui. Também, depois da Carla falar que tinha cocô, eu não larguei. É pior que vaso sanitário, barba suja, mas ela pode ser limpa, mas tem que ter um investimento. Quero te dizer que o Tiago, que trabalha lá na Porto Alegre Clínicas, e eu hoje estive lá de tarde, vou lá todos os dias, enfim, e o Tiago disse para mim assim, dona Magda, o que a senhora acha da minha barba? Será que a minha barba serve para o Gustavo Vitorino, porque ele é barbudo, né? E eu disse, ah, não sei, não sei o que, mas as pessoas, umas dizem que sim, outras dizem que não, e que tu não vai ficar bem de barba, que tu não tem que inventar de fazer barba. Pois é, que história é essa? Eu vi, assisti o programa que tu falou, que no inverno... Eu saio fora e me aproveitei. No inverno vai ficar barbudo, mas daí como é que fica? Não vai mais poder ser chamado de nenê. Você é comunista, vou fumar maconha. Então, o que? Combina contigo. Fumar maconha. Não viaja. Já deve ter fumado hoje, né? Porque tá viajando. Amanhã vai trazer bolachas de maconha que eu trouxe de Alistair. Para eu também, não vai na vibe. Não vai trazer bolachas de maconha que eu trouxe de Alistair. Vai levar umas bolachas. Da Redline. E deixa eu dar um botaco breve. Eu sei que eu sou um chato de galocha, um sem galocha. Que bom, querido. Eu sei. Bem-vindo ao mundo do Sustaros. É uma persona não grata. Agora vai ao teu assunto. Porque é o cara que vai ver o invisível por trás do visível. É o sujeito que mergulha lá na Atlântida submersa do tal de inconsciente. O inconsciente é muito chato. Eu tenho pensado há meio ano... Eu vou começar a chamar de inconsciente. As barbas voltaram como emulações, imitações trágicas do Estado Islâmico. Eu acho que o mundo carece tanto de líderes e de vontades, aspas, políticas, que a gurizada, a juventude, se identifica, se inspira no maligno, no perverso e assassino, ISIS, Daesh, Estado Islâmico, com aquelas barbas islâmicas. Mas é diferente. Há meio ano eu estava em Amsterdã e andei em Paris também, né? Todo mundo com barbas idênticas ao Marni Barcelos, aos combateres do Estado Islâmico. A Carla quer falar sobre isso. Eu acho que é uma identificação inconsciente. Capaz. Eu penso um pouco diferente, também, mas dentro do teu ramo. Não pode ser a questão dos homens buscarem uma masculinidade... Isso, uma afirmação. Uma afirmação. Porque a coisa está tão confusa. A igualdade que as mulheres buscam. Igualdade de direito, que eu acho que é absolutamente certa. Mas não igualdade de gênero, porque mulher é mulher e homem é homem. Essa igualdade, ela está cada vez mais presente, né? E pesando e tal. E os homens, cada vez, talvez mais femininos. Foi o que eu disse, na carência de modelos... Exatamente, mas a masculinidade... De líderes, masculinos. Mas não trazer exatamente o Estado Islâmico, mas trazer essa masculinidade, talvez até esse macho que o Chicão fala. Que não precisa agredir ninguém, gente. Eu estou falando no homem mais, né? Aquele homem... Másculo. Másculo mesmo. Não é para buscar um pouco essa origem do homem que talvez esteja se perdendo. Porque nós passamos do penso logo existo para o agrido logo existo. Então, o macho virou um agressor. René Descartes. Só eu entendo de dizer sobre o que é a bancada. Barba não tem nada a ver com o Estado Islâmico. As barbas vêm do Império Romano. Esparta, Leônidas, quando teve nas termócrias. Nossas festas serão tantas, festas dizia... Que virarão o sol. Melhor morrerem na sombra. O símbolo da masculinidade, na antiga Grécia, era a barba. Aquiles usava a barba. O Estado Islâmico usa a barba porque isso é uma herança de saladino, que vem dos profetas, do indomismo. Não, é uma barba diferente. E uma barba nada a ver, uma barba profética. Ou samba bem nada. A barba de Leônidas, de Plutarco, aqueles caras, eram umas barbas meia rala, barba de dois, três dias. A barba deixa realmente o homem boapida. Só não pode ter barba branca. Barba branca é o mico do mico. Já vai dizer o que tu pensa. Falando na linha jovem, eu vejo muito a influência viking nos homens, nos jovens que procuram ter barba. Porque hoje em dia nós temos muitas séries, filmes que falam sobre a história viking, falam sobre a tradição e muitos homens se espelham até pela figura máscula do viking. O homem é loiro, porque os vikings é tudo loiro. Moreno fica fora do mundo. É verdade. Mas igual, eles se inspiram. Eu vejo muito nos meus amigos. Muitos gostam de séries vikings e fazem porque querem se inspirar. Mas eles não usam o capacete aqui, né? E a moda? É a moda. Eu acho que é moda. Moda, moda faz. Moda. Vem a saia comprida, vem a saia curta. Eu adorei as testes de vocês, mas eu só queria deixar barba. Agora, Vitorino, há um fundo de razão, porque tu tá o próprio Estado Islâmico ultimamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá pintando pra guerra. Tá pintando pra guerra. Tô brincando, né? E ele nem tá com a farise vermelha. Tô brincando. Tô brincando. Aliás, falando em cutucar, a gente, olha só, vocês viram o que o Tio Temer fez essa semana? Qual das coisas que ele fez? O Tio Temer tá chamando os líderes dessas igrejas neopentecostais, a Brasília. Ontem veio um e-mail sobre isso. Porque eles têm uma ascensão muito grande às classes mais baixas da população. E o governo entende que a incompreensão com a reforma da Previdência é o principal adversário que ela enfrenta. Tem gente que diz que é contra a reforma da Previdência, mas não sabe o que tá no papel. É. É. E isso é um complicado. E é uma verdade. Eu segui o conselho do ministro Marum e fui ler a reforma da Previdência. Hoje de manhã eu li de cabo a rabo essa proposta. É bem diferente da primeira, mas ainda não dá pra apoiar. Não dá pra apoiar, não. Não dá. E é preciso umas mudançazinhas ali. Por exemplo, aquele negócio de 70% com 15 anos. Não, não, não. Não faz. Esquece, esquece, assim, ó. Começa com, pode começar com 20 anos, mas começa com 85%. Começa com 85% em 20 anos. Vai subindo 1% cada ano de contribuição e fecha com uns 35%. Agora, eu acho que é mais justo. Dá pra acreditar o que que acontece. Ah, todos os economistas, enfim, falam. A reforma da Previdência, ela precisa ser feita. Sim. Mas, isso aí, todo mundo está de acordo. Todo mundo concorda. Agora, quase. E está clamando por isso, né? Exatamente. Agora, existe, tem legitimidade o nosso Congresso pra mexer num tema tão importante como a reforma da Previdência? As pessoas não confiam em quem está lá, as pessoas não têm, tem certeza de que os parlamentares não estão analisando cada cláusula que está escrita pra saber se isso é bom ou se isso é ruim. Tanto é que o Marum disse, é muito normal a gente dar um agradinho aqui pra receber um voto ali. Então, as pessoas perderam a confiança no nosso Congresso e discutir temas importantes como a reforma da Previdência fica muito difícil com essa gente ir de uma hora pra outra. Essa é a minha opinião. É, é difícil porque você não sabe se o cidadão está votando a favor da reforma da Previdência por uma mudança pra melhor, ou está votando porque botou um primo dele na direção, na direção da Previdência Federal. Exatamente isso, ou porque recebeu uma emenda parlamentar que vai poder repassar um dinheirinho aqui e ali, pra receber voto ali na eleição. O que está por trás disso é a exclusão do chamado lixo social, que é o velho. Ou seja, quem não contribui e apenas alfere, não é? Quem não contribui para a máquina produtiva do Estado, quem não contribui com o seu trabalho que já está velho, ancião, tem de ser assassinado socialmente. Iniminado, eliminado. Depois, financeiramente. O velho, o ancião, o aposentado, por isso ele está no aposento, é o lixo social que deva ser eliminado e morrer o mais rápido possível. Cultura ocidental. Me perdoe a sinceridade. Cultura ocidental. Cultura oriental, contrário ao senso, o velho é glorificado. É um sábio. Por isso se inventou na China, há 5 mil anos, há 4 ou 5 mil anos, o hachi. Por que que há o hachi? Você sabe o livro do hachi? Os pauzinhos chinês? Sim, para sim. Para não constranger aos desdentados. E isto foi uma invenção lá da dinastia Ming, para que todos comessem da mesma forma. E quem dentes tivesse, não constrangesse aos velhos desdentados. Por isso, a comida cortada em picadinhos e comida com pauzinhos. Olha aqui, fala, Marcos Barcelos. Não, eu queria dizer sobre o salmo que perguntaram ontem, e hoje eu tomei nota. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. É o salmo 37. Eu comentei aqui todos os dias. Ah, 37. As pessoas me perguntam, né? Como é que é? Tá com cara de Uber. Entrega teu caminho para esse Senhor que Ele te levará. É verdade. Chico, eu tô fã, tu vai gostar desse meio. O Vitorino, às vezes, parece um burlantim. Burlantim. Não começa. Tu e o um de cada lado, eu não vou aguentar. Um de cada lado, eu não vou aguentar. Esse aqui eu bato mais rápido. O Fernando Lichter. Agora ele apoiou. Apoiava agora a vez dele. Ele ganhava bastante carinho também. De vez em quando, uns beijinhos. Deixa eu dizer para vocês, olha aqui, ó. O que escreveu o Fernando Lichter. Que na segunda-feira disse que esse programa parecia um programa de arqueologia. Ele disse, Magda, querida, você deveria ser chamada de sua santidade por aturar essa ala masculina. Verdade, as mulheres são hoje. Mas eu posso dar um drops. Sempre. Quero mandar um beijo para a Vera Pavani, que foi muito legal comigo quando eu estava acamado. Muito bacana em todo sentido. E também um abraço à Dona Gracia, mãe do Neymar, mãe do Nilmar, meu amigo. E hoje é um dia muito importante para a Relogiaria Mundial em Bezelworld, graças a esse relógio aqui, que eu não tenho patrocínio nenhum, compro. Seiko Turtle, é um Seiko de mergulho, a Seiko entrou definitivamente para a Alta Relogiaria. A Alta Relogiaria é aquela relogiaria de grife. Qual é o relógio que você tem? É Tissou Seiko Vitorinox Rolex, que te dá o status plus, que graças a Deus ainda os smartphones não mataram o relógio, que é o último acessório do homem. Então, parabéns para essa cultura japonesa, que eu sou fã. Eu estou com o único Turtle, que é o estilo Tartaruga, é um vintage de mergulho. Deixa eu vir aqui a Tartaruga. Em casa, imita uma Tartaruga, a caixa deles está aqui. Muito legal. Você gosta dos relógios do meu primo lá da aldeia gaulesa, lá? O Vitorinox? É um dos maiores relógios do mundo. O meu primo? É um dos maiores relógios do mundo. Que primo dele? Eu tenho dois valores, isso aí. Vitorinox? Olha aí, Vitorinox é o primo do Obelix. Não, tu é Vitorinox, eu... Cara de pau. E jura ele, se a tua mão vai aqui e não vai um Vitorinox no mínimo, a mulher olha e diz assim, com esse cara eu vou me dar mal na vida. Eu vou te pedir. É três pau aqui no bolso. Vou te pedir para mandar um abraço para o Walter Dias, que me encontrou hoje na rua. Eu sou muito fã do Chicão Tofani, pede para ele me mandar um abraço, Walter Dias. E também, daí para a bancada, um abraço para o Everaldo. Ontem eu estava indo no hospital Mãe de Deus e estava caminhando na rua, ele parou o carro e me disse assim, por favor, me manda um abraço, pede para a bancada, eu assisto sempre na reprise, então aí vai o nosso abraço, que eu prometi ontem. Everaldo. Everaldo, beijos, abraços. E esqueci, mas hoje... Por falar em Prometeus e esquecer... Agora, Walter Dias, vou te dar uma dica. Porque o Walter Hill, que fez o filme Jerônimo, ficou um cineasta famoso nos Estados Unidos, pelo talento, mas o nome é importante. Se tu dizer Walter Dias, nada a ver, Walter Dias. Walter Dias. Agora ele vai trocar. Walter, fica mais fashion, a simbologia do nome é importante. Olha aqui, e eu hoje, quando estive lá no Estadunho de Vento fazendo os meus exames... O que aconteceu com você? Não, tudo bem, é exame de rotina. De rotina, é Porto Alegre que é o Estado de Vento. Ah, é só médico, tem quanto uma certa idade, é só médico, só médico. Não, eu fui fazer a minha revisão de mamografia, anual e tal, aquela coisa toda que todas nós mulheres... A Porto Alegre tem essa tecnologia legal. Precisamos fazer, e claro, eu sei que muitas não conseguem porque não têm acesso, enfim, mas eu fui fazer e lá eu conheci, acho que é Cassandra o nome dela. Ela é filha do senhor Iriu Hackman, que é nosso fã de carteirinha. Só que ela me deu tudo por escrito, o nome da mãe, eu esqueci dentro da minha bolsa. Amanhã eu leio para vocês porque hoje eu esqueci. Por favor, Magda Beatriz, leia o meu e-mail porque a Carla não lê meu WhatsApp. Ela falou que não ia ler o senhor, ela falou, é o William da Câmara de Arroio dos Ratos. Queria que vocês abordassem o caso da UE, que é dos estudantes, União dos Estudantes, que faz o cadastro dos estudantes para passe livre metropolitano, que está fechada, sem previsão de abertura. Com isso, milhares de estudantes do interior que precisam dessas passagens para se deslocar, estudar nas universidades, estão sem esse incentivo. A Metroplan não nos dá nenhuma resposta sobre isso. Muito obrigada, um abraço a todos. Deixem a Jéssica com o WhatsApp, kkkk, só para te incomodar. Pode ficar. Não, só para te incomodar. O que é isso, Vitorinho? Tu sabe o que é isso? Não. O que é? Sobre a Metroplan? Não, sobre as passagens, porque a Metroplan tem a ver com isso, está tudo fechado, não entrega. A Metroplan é mais um negócio que é nada que serve para nada funcionando para coisa nenhuma. É mais um negócio aí que inventaram. Bem legal. Está prejudicando as pessoas. A gente tem Secretaria de Transportes dos Municípios, tem Secretaria de Transportes do Estado. Aí você fica inventando essa bobagem. Emprego, né? É, olha o que fizeram na esfera federal com essas agências. Cabidão de emprego? Por que é que tem que fiscalizar? Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Pô, tem o Ministério das Minas e Energia para quê? Das Minas. Um bando de cabidão lá, um bando de pendurado lá. Para quê? Para criar anel ou para controlar? Pô, aí tem o Ministério da Defesa lá, o Ministério da Aeronáutica, o Ministério da... Aí criaram essa aí, a ANAC. A ANAC. Não serve para nada. Quer dizer, isso aí foi tudo Fernando Henrique. Foi tudo Fernando Henrique. Quer dizer que a gente só fala mal do PT aqui? Não, se o PSTB também tem seus pecadinhos. Mas assim, eu quero chamar atenção para uma coisa. Tem um negócio muito perigoso acontecendo, agora está chegando a público e eu vou dizer para vocês. O rombo é tão grande quanto a Petrobras e se assemelha ao BNDES, que a gente não tem ideia ainda porque não deixaram abrir a caixa preta. Leia-se, Caixa Econômica Federal. Ah, pois é. A Polícia Federal está lá dentro, o Ministério da Caixa Econômica Federal estão lá dentro. As vice-presidências, Chiquão da Caixa Econômica Federal, eram dadas para os partidos políticos se ajeitarem, amigo. O GDL era o vice-presidente corporativo. Sabe o que o GDL fazia como vice-presidente? Aprovava empréstimos de pessoa jurídica. Imagina o que esse vagabundo encheu de dinheiro. Bom, a gente viu as malas. A gente viu as malas. As malas e as caixas. Aí descobriram que as vice-presidências lá têm promiscuidade para todo lado. Então, por enquanto, recomendaram. Aí o presidente afastou por 15 dias. Aí sabe o que aconteceu hoje? Tirar os carros lá de dentro? Alguns partidos políticos já manifestaram preocupação, porque eles tinham cargos que estavam acordados dentro da Caixa Econômica Federal. Você sabe qual é a conclusão que eu estou chegando? Os partidos políticos tiraram quadrilhas. Bom, mas demorou para tirar quadrilhas. Quadrilhas, eles estão bancando quadrilhas. Não é mais partido político, linha ideológica. São quadrilhas formadas para assaltar o erário público. E sabe o que me preocupa? O senhor cidadão que está em casa, eu vou dar um número agora que é assustador. Metade da arrecadação tributária brasileira. A arrecadação tributária brasileira foi mais de 2 trilhões em 2017. O ativo flutuante federal, por conta dos programas sociais que a Caixa Econômica Federal administra em todo o Brasil, faz com que ela tenha em caixa, somente do governo federal, mais de 1 trilhão de reais. Mais precisamente, 1 trilhão e 63 bilhões. Ou seja, vou repetir, são ativos do governo federal que ficam na Caixa Econômica Federal, que são geridos pelas vice-presidências corporativas e que são oriundos dos programas sociais. Vocês já imaginaram assim, largar um coelho numa plantação de cenoura, só que a cenoura não está debaixo da terra? Está em cima, lavadinha, limpinha, esperando num cabinezinho? É mais ou menos isso que é a Caixa Econômica Federal hoje. Anotem, nós pegamos apenas a ponta do iceberg. Isso vai longe. Os números que vão aparecer dessa investigação da Polícia Federal e da Caixa Econômica Federal são assustadores. O único medo que eu tenho é que a turma lá de dentro é a do PMDB. A turma do PMDB, tu sabe que... É, deixa tudo assim. Olha aqui, ó. Parabéns, Carla Krieger. Tens razão sobre a reforma e a questão da legitimidade, que nem o Congresso tem, nem esse governo sujo do senhor Michel Temer tem. E o João Rodrigo Maria da Silva, aqui no Facebook, ficou brabo comigo. Disse que é bobagem da barba suja e o meu cabelo, ele perguntou, meu cabelo também é sujo, ficou má, fera comigo. Fica bravo. Aí ele disse assim, barba é masculinidade, inveja. E agora inveja da barba, mulheres dominadoras e mandonas odeiam barba. Te enganou? Eu amo barba. Mas ela tem que ser bem a paradigma. É, e bem cheirosa. Higienizada, né? Por favor, relaxamento não. Sobre dominadora e mandona, não sei. Acho que eu vou ter que falar. Ela é um pouco. Lá para o divã do doutor Rebelato, para comer. Para a divagação. Vamos dar um drop comercial, um industrial do Rio Grande do Sul. Hoje eu almocei com um empresário, o Jaime Floriano Pettersen, que é o maior importador de papel do Rio Grande do Sul, que está colaborando com o livro, Vivendo a Noite com o Chicão Antônio, ele estava acompanhado de um executivo de uma empresa, que a gente não tem ideia dessa empresa, que se chama CMPC, Celulose Rio Grande do Sul. Ele é um grupo chileno, comprou a antiga Rio do Céu, papai. Está entre as três maiores empresas do Rio Grande do Sul. Tem muita empresa que estou abadalada, não ganha dessa empresa. Produz 450 mil toneladas de papel celulose por ano. Está entre as dez maiores do mundo, está aqui no Rio Grande do Sul, do lado. Emprega mais de 2.500 pessoas. Então, tem um lado do Rio Grande do Sul que é extremamente pujante, que está com os negócios em popa. E eu fiquei incrivelmente surpreso, Magda, que o Brasil, além de ser um dos dez maiores produtores de celulose do mundo, ele importa papel. Porque a celulose que ele produz, ele não consegue fazer papel. Então, nós importamos muito a Espanha. É interessante isso aí. É a antiga borregata. É, que tudo ali foi virando... Uma mega empresa. E esse empresário que esteve na China, Rebelato, ele disse que uma coisa que o Vitorino falou muito isso aqui. Para abrir uma empresa na China, demora do zero. Ela operar é dois anos. No Brasil, é oito anos. Oito? Oito. Porque tu vai abrir uma empresa desse padrão aí, de repente vem uma lei ambiental. Lei ambiental não tem na China. Se o governo der um canetaço, ele é o IBAMA, ele é o Direito Humano, ele é a lei ambiental. Não é esses palhaços que travam o nosso progresso aqui. Olha aqui, ó. Boa noite aos resistentes. Não tinham que chamar de resistentes ainda, eu acho. Recentemente, a Caixa Econômica Federal contratou uma auditoria independente para analisar suas operações internas. Mas, qual a credibilidade que se pode dar a isso, visto que aquela gerência está contaminada pelo verme da corrupção? Será que eles pensam que alguém ainda acredita em suas mentiras e acobertamentos? O que o Vitorino sempre fala, ou sempre falava, agora apareceu. A malandragem nos sorteios das loterias. Meu fraterno, um abraço, parabéns pelo novo participante que tem as ideias do lugar certo e não tem papas na língua. Davi Hilgert. Aqui no WhatsApp, sobre colocarem crianças na frente nas guerras na França. Aqui já estão colocando crianças na frente das manifestações. É verdade. Diz a Aifa paraúgio. E a MST sempre colocou, né? É lembrado. E a MST sempre na frente as mulheres e as crianças. Eles usam mulheres e crianças. Exatamente. Sobre a palavra infantaria, o Lucas de Viamão disse que a palavra infantaria que deu origem à palavra infância e não foi o contrário. Diz o Lucas de Viamão. E por fim, boa noite bancada. Estou há um ano sem receber do INSS, sendo que fiz quatro cirurgias na coluna no Hospital Mãe de Deus. Médico especialista na área de traumatologia com especialização no exterior. Fui realizar minha perícia no INSS por um médico que não é especialista na área. E ainda, o médico perito diz que o laudo do meu médico não vale nada. Alessandro de Canoa. Já que foi citado, me perdoe, não é o conhecimento que eu tenho. A palavra infância. Infante, infantaria, vem do latim infonos, sem voz. Porque a criança não fala. Assim como aluno é sem luz. Que é o que diz o Eri. Infante é quem não pode falar. Exato. E foram usados nas indústrias para oferir mais lucros. E na guerra vão para morrer. Assim como os negros na guerra do Paraguai. Obrigada, Eri. Marme Barcelos, quero te ouvir. Está muito quietinho. Eu estou ouvindo com muita atenção. Ontem, é impressionante a repercussão do que a gente fala aqui nesse programa. É, a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É, a gente tem que ter responsável. É a repercussão do que eu falo. Sim, claro. O que eu falo é o que eu falo. Quando fala, né, presidente. Claro, claro. Aí eu concordo com o senhor. Como é que é? Nem sempre que fala bastante, fala legal. Mas eu gostaria de concluir. O tamanho da bobagem também repercute. Não, porque Socrates, quando tu fala muito, fica refém da mentira. E Socrates era o cara. Tá, vamos deixar o Socrates. O Socrates era um grande jogador, rapaz. É. E era médico também. É, fala o Socrates. Fala, Mário. Bom, então, ontem eu comentei alguma coisa sobre Shakespeare, etc. Falei de William, do grande. Um dia também já tratei desse assunto e tal. E hoje, ouvintes da Rádio Pampa, que estou todos os dias a partir das seis da manhã, perguntou qual era a frase mais importante da carreira de escritor e autor desse William Shakespeare, que foi o maior escritor de língua inglesa e talvez do mundo. E eu me lembrei de Hamlet, quando eu conversava com o rebelato a respeito disso. É, o rei B para os íntimos. É, o rei B para os íntimos. De Hamlet, Ofélia. Foi no momento em que, de todas as frases que ele disse, ele sobe ao Penedo, sobe ao Penedo. E naquele momento de angústia, de um amor não correspondido do pai que foi assassinado pelo próprio irmão para ocupar o reino da Dinamarca. Daí surge algo de podre no reino da Dinamarca. Ele diz, to be or not to be, that's the question. Esta é a frase mais importante de Hamlet, de William Shakespeare. Eu sei que as pessoas vão para ver se a gente sabe. Não sabe que é Hamlet na rua, pensa que é o nome de um pub que vai abrir na Padi Chagas. Mas tem muito telespectador que sabe, não seja assim, com menos prejuízo. Que gosta de Shakespeare e que leu toda a obra, hein, Rick, que leu o rei Lias. E eu gosto de Hamlet esse. Não é Hamlet. Eu gosto de Hamlet. O Hamlet gosta de Hamlet. O molho de mostarda. Salada. Não aquela sopinha de Hamlet, não tem sopinha de Hamlet. Ah, é. É capelete. Que norete. Tu conhece aquela. Muito bem. A gente tem que regularizar. Total, total. Penso logo... Venê Descartes. Ah, não. Penso logo, Descartes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como sempre, as contribuições dos nossos telespectadores são muito preciosas. Cobrança. E tem tantas, tantas que eu não consigo ler todas. Olá, Magda. Eu acho uma grande falta de educação um assunto que nós tratamos agora há pouco. Um adulto chamar outro adulto de tio ou tia. Criança chamar o adulto de tio ou tia é até bonito. Adolescente ainda passa. Mas adulto é inadmissível. O programa está cada vez melhor. Parabéns. Um abraço a Di Garcia. E o Vanderlei da Rosa diz o seguinte. Caríssimos. Para ajudá-los com relação aos técnicos de futebol serem chamados de professor, é porque os mesmos, para serem técnicos hoje em dia, tem que ter a faculdade de educação física, conforme o Conselho Regional de Educação Física. Um grande abraço a todos. Vanderlei da Rosa Santos. O Tite tem. O Tite tem. Por isso que o Tite ganha. Me permite... Mas isso não é título de professor? Não. É. Mas me permite uma observação. Fala. que não tem que ter o título à faculdade de educação física, não. Se você for ex-jogador de futebol profissional, basta você fazer um curso rápido de seis meses de adaptação. Tá, mas o ex-jogador. Mas é que tem muita gente que está estudando para ser ex-jogador. Sim, mas se mesmo que fizesse, não seria professor? Seria. Professor é um concursado. É alguém que fez um concurso, que estudou, se preparou para o magistério em tais e quantas áreas. Ou seja... Você fala mestrado, né? Mestrado. Você faz o curso regular, você faz mais dois anos de mestrado, aí você pode dar aula e passa a ter a faculdade de professor. Olha aqui a Patrícia Salles de Carazinho, que também já se correspondeu no início do programa, disse assim, Carla, aproveitando que hoje estás lendo meu WhatsApp, dá um beijo no Marni. Obrigado. Sou apaixonada pela cultura e sapiência dele. Sou formada em letras e amo livros também. Abraços, professora Patrícia Salles. A sapiência dele é legal. Não é de sapinho. Foi aquele sapinho que lhe beijou. Não é de sapinho. Por que essa agressividade? Eu estou te elogiando. Não, aquele que lhe beijou, você é aquele sapinho pecado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele sapinho... E aqui, ó, coaxava para o senhor, coaxava para o senhor. Não, olha essa pergunta aqui. Gostaria de saber do Chicão se ele se considera coxinha ou mortadela. Na internet, vamos lá. Ai, pra que que foram provocar isso no final do programa? Mas eu respondo bem mais rápido. É, droxos. É, droxos. É, droxos. Na internet, quando eu fiquei adoecido há pouco, veio uma foto muito legal, não foi? Que até a Jéssica me passou, onde tinha o meu rosto no corpo do Bruce Wilson. Eu sou duro de matar, difícil na queda. Eu sou nem coxinha em nada. Não curta essa gente? Eu sou Chicão, Tofani. Isso aí. Já o Vitorino veio no corpo do Zé Colmeia, né? O Vitorino não veio do Bruce Wilson. Realmente, o Vitorino foi desprotegido pela... O que que é isso? Ele quer dizer como é. É que o Vitorino... Eu, contra a Cegonha, caí, eu tava aqui de Monte Carlo. Aí veio o vento, eu fui pra Buenos Aires. E Buenos Aires ia cair bem em Porto Madeira. Aí veio o Minuano, que é importante. Aí tu acordou lá. Aí tu acordou do sonho, né? O sonho, claro. E o Vitorino, onde caiu o Vitorino? Onde cairia o Vitorino? Não, o Vitorino... Ia cair na Bolívia, pra brigar, não é bom, Borávia. Mas atenção, os senhores telespectadores fizeram duas referências aqui. Uma ao Bruce Wilson, que é o Chicão Tofani. E outra ao Vitorino, que é o Zé Colmeia. Que diferença, né? O Chicão Tofani está aqui na tela. Por favor, antes de terminar o programa, vamos mostrar o Chicão Tofani aqui na tela. Olha aí, a dor é de matar. Olha só o charme desse cara aí. Ah, mas o doutor Chapatin também ficou bem legal. A mulher, olha, eu quero ficar com esse cara. Agora, deu pra mim aqui, que eu vou mostrar pra vocês. O Opara não é esse? Então vai. O outro pra encerrar. Ah, olha aqui, ó, o Gustavo Vitorino. O Zé Colmeia. Olha que mirra! Olha aqui, eu não achei a fotografia do Mário Bastelos. Não achei, eu acho que eu já deletei, enfim. Mas eu tenho uma coisa muito importante, muito séria, pra falar pra vocês. O Instituto Nacional de Meteorologia está fazendo um alerta muito sério para o risco de chuvas intensas no norte do nosso estado. E isto vai acontecer assim, ó. Pode haver corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nesta quinta-feira, dia 18. Por isso, eles estão fazendo esse alerta. É um alerta que é válido para 148 municípios gaúchos e também para boa parte de Santa Catarina e Paraná. Classificado em grau de perigo pelo Instituto. Então, assim, ó, municípios como Erechim, Horizontina, Santa Rosa e Vacaria e tem muitos outros podem ser atingidos por chuvas de grande volume, ventos intensos de até 100 km por hora. O alerta é válido entre a meia-noite e às 21 horas desta quinta-feira. Então, vamos ficar... E sábado, como é que sábado? Não, mas não é, é só o alerta, eu não estou fazendo previsibilidade. A prefeitura deveria revisar as árvores que nós temos, né? Uma amiga minha, Nalanda, que é uma grande cantora da Noite de Porto Alegre, sofreu na última segunda-feira, quando teve aquela chuva bem forte, caiu uma árvore que tinha na frente da casa dela, que já estava podre, que ela já tinha reclamado, caiu em cima da grade. Poderia ter sido muito pior, né, o estrago. Eu quero te dizer que isso é um problema crônico, porque eu lembro da tia Eva... O galho das periquitas. É, olha aqui, a tia Eva que trabalhava aqui conosco, que nos servia cafezinho, água, e eu perdi a conta de quantas vezes... Eu, inclusive, pedi para o Denir Sequin, na época que ele intercedesse, ela tem uma situação como esta, que se cair, vai cair em cima da casa dela e vai destruir a casa dela. E muitas pessoas passam por isso. E ninguém tira, ninguém faz nada. Se tu for esgotado, tu és multado e processado. É, é verdade, é verdade. O Vitorino tem um galho também, né? Sim, tem o galho das periquitas. É que ele agora já está gostando do galho. Agora que é o galho das periquitas, ele já está gostando do galho. Isso, o galho está... As periquitas estão vindo pelo galho, estão entrando no meu quarto. O Foto Lula vai dizer... Eu imagino a periquita. Estão entrando no seu quarto. As periquitas estão entrando no meu quarto. Sabia que a nossa amiga Karina Cartomante fez uma reclamação para mim, dizendo que tem um clone dela dizendo que é só Cartomante do Chicama, não é Karina. Então a Karina mandou dizer, para ser a verdadeira Cartomante, ela tem tatuagem. E a outra não tem? A outra não tem, porque eu acho que a mulher tem que ser tatuada. Porque a tatuagem é uma coisa que remete ao Mahore, a um ritual neozelandês, a poder e a feminilidade. Imagina a mulher tirar a roupa toda branquinha, saiu, saiu e correu. Bom, mas quer mais feminino do que uma mulher sem tatuagem? Eu acho que você está sendo. Eu tenho várias tatuagens porque eu gosto, mas eu acho que a mulher fica muito mais feminina do que uma tatuagem. O animal humano ou tem nome ou tem marca. Quem tenha nome não precisa ter marca. Carimbar, né? Tá, mas os melhores animais não têm nome. Os melhores animais não têm pedigree. Tá explicado isso? Ah, eu entendi. Mas eu quero dizer que essa chuva é lula, os lulólatras, vamos dizer, que é perseguição. Não, mas a chuva é, né? É amanhã. É nessa quinta, é nessa quinta, é nessa quinta. Eu tenho uma tatuagem gujô, é bem legal. Aonde? Uma rena? A tatuagem é gujô. Dependendo da circunstância, fica Gustavo Vitorino, jornalista. Agora, aqui tem... Olha só a diferença da celeridade na justiça na Inglaterra para o Brasil. Um jogador do Liverpool, dia 22 de dezembro de 2017, não completou nem um mês ainda, agrediu a sua namorada a pontapés. Dia 27, ele foi até a justiça, prestou depoimento, pagou uma grande fiança e conseguiu sair em liberdade. Mas, nessa quarta-feira, ele já foi condenado a prestar 40 horas de trabalho sem recuneração e fazer isso e aquilo, aquilo outro. Isso para mostrar que aqui no Brasil, o que acontece de agressão às mulheres, que não são resolvidos, são casos e casos que as mulheres nem denunciam. Por quê? Porque a justiça não consegue tomar uma atitude rápida com relação a isso. As pessoas, as mulheres chegam a morrer. No Brasil, se mata mais do que em muitos países. Os próprios namorados, os próprios maridos matando as suas mulheres. Então, o que a gente precisa na nossa justiça? Celeridade. E homens menos violentos. Agora, vamos chegar até lá. A mulher matando homem também, não é só homem. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Maus-tratos femininos em cima de masculinos. Mas, normalmente, as mulheres matam homens porque são agredidas, maltratadas e apanham um dedo. Tinha que ver a lei João da Penha também. Tudo bem, Chico. Mas é que a proporção é muito diferente de uma e de outra. A lei Maria da Penha, na minha opinião, é inconstitucional. Total. Quem sabe disso? Eu acho que ali na LIDE está ali, lei contra a violência doméstica contra a mulher. Não, tinha que ser lei contra a violência doméstica. Parou aí. Só que levanta uma questão, uma discussão jurídica. Mas a doutora Rosane Oliveira, quando foi titular a Delegacia da Mulher aqui, hoje ela está no Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A doutora Rosane Oliveira disse no meu programa na Rádio Pampa, ela disse o seguinte, tem mulheres que chegavam lá na delegacia, se eu deixasse voltar para casa, ela ia morrer. Exatamente. Elas no próprio bolso, muitas delegadas, pegam e pagam um hotel, algum lugar para a pessoa ficar, acham algum abrigo para essa mulher que se voltar para casa. Pode secretar, pode dar um contato. Pode dar um contato, claro. A doutora Rosane Oliveira, feminicídio. Nós vivemos num país onde jamais Magda Beatriz apresentou o seu varão, o seu amor, o seu varão, o meu homem. Já disseste assim, te apresento, rebelado, o meu homem. Já apresentaste um namorado teu como o meu homem? Não. Mas o contrário... E, no obstante, a minha mulher. A minha mulher. A minha mulher. A mulher está proibida de apresentar. Não, comigo não. O seu homem. Minha namorada me apresenta. O meu macho. O meu macho. O meu líder. Tchau, mas vamos lá, mas a maioria não faz isso. Esse mimimi é o que alimenta o feminicídio. Não tem essa história, é o atitude. É o machismo que proíbe e cala a boca da mulher, onde ela não pode dizer quem é o seu amor e não pode dizer o meu homem. Nós vivemos num país onde o homem diz assim, a minha ex-mulher está me pedindo uma atenção. Como minha ex? Se é ex, já não é minha. E se é minha ex, não é minha. Não, mas se um dia foi, virou ex. A posse. Não, eu quero falar. Não, não. Eu não posso dizer a minha ex. Se é ex, não é minha. Se está no passado, não está no presente. Mas o seu passado ficou encreado. Não é igual a gente. Com um monte de piso de igual, um filho, um águia, um vírus, 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 um vírus. Não, eu vou pedir que vocês pensem. Porque o pensar no Brasil virou bolar e sacar. Preguiça. Sacar uma bola de voleibol. Porque as nossas cabeças brasileiras viraram bolas de futebol para bolar. Tipo assim, eu vou bolar uma ideia. É verdade. Eu sou um linguista. Tu és um histórico, um historiador. Eu sou um linguista. Eu estudo linguística. A origem das palavras. E eu descobri isso. Me desculpem. Por que a gente diz, eu vou bolar um esquema? Eu vou sacar uma ideia. Porque nós temos uma bola de vôlei no crânio. A bola óssea, a bola chamada de crânio. Mas vai explicar isso. Magata numa bola. As quatro da manhã vai ser um estudioso disso, homem. Vai quebrar a cara isso aí. Se eu não puder dizer isto, que eu estudo há quase meio século, eu vou embora do programa. Cara, foi a terceira vez que eu estou ameaça. Aqui pode, aí você começou a ameaça de que... Então você tem que dar uma grama. O machismo. Pode fazer? Eu estou dando um enxergo de machismo. Olha o fair play. O homem que pode dizer a minha ex-mulial. Olha a Chicao Tofani aqui, ó. Que tem que dizer a ex-mulial. Eu sou o cara de maior fair play que tem. O rebelado tem que aprender fair play comigo. Eu sou ofendido por tudo que é lado e estou sorrindo. Porque sou bem realizado e completado. Você é bem resolvido. Bem resolvido. Você é atingiramente com a galera de mim todos os dias. O feminicídio é o seguinte. Se eu não posso ser dono da tua vida, eu serei dono da tua morte. E eu determino a tua morte. Aí eles matam. Essa é a fantasia básica, universal do assassinato de mulheres. O Chicao, tem um recado aqui, Chicao, do telespectador, seu Adilson Moreira Bosman, um recado interessante. Ele disse o seguinte. Olha, avisa o Chicao aí que esse negócio de investir no Rio Grande do Sul não é bem assim. Ele disse que comprou uma carrocinha daquelas carrocinhas de fazer lanche. Comprou uma carrocinha no OLX por 500 pila. É, o OLX dá tudo. É, carrocinha que vale de 1.500 a 2.000. Ele disse que comprou a carrocinha e queria botar para trabalhar. Aí tentou registrar. Bom, pediram uma burocracia, pediram para ele. Papel como se fosse um restaurante. Alvará, não sei o quê, local, temperatura, mais mil exigências, bobagem, pediu. Ele disse, tudo isso para vender uns pastelzinhos feitos em casa, churro, cachorro quente. E, de repente, até uma latinha de cerveja. Olha só, Gilson, pela participação. Na Padre Chagas, que a Magda falou da Toca, até a Jéssica disse que conhece a Toca, que é um quadradinho que o cara... Não, não é na Padre Chagas, é na Cidade Baixa. Eu não conheço a Toca. Eu também não. Eu peguei um dia um motorista de aplicativo, ele disse que morou ali do lado da Toca. A Toca era um banheiro. Sim, uma janelinha. Um banheiro, ele virou uma janelinha e transformou. Ele transformou numa janela no emprego. Ele fez a janela, a Toca. Tu pega a bebida e te manda para o exame, tu fecha a Toca. É, mas é exatamente isso. Lembra? E foi a Carla que falou, né, Carla? Foi. Frequenta a Toca? Não, querido, eu li a notícia aí, relatei. Frequenta a Toca. Eu quero ir na Toca. Eu queria um pedido. Para que falasse sobre Goebbels. Não, eu quero... Não, não, não. Não, eu quero... Goebbels é muito chato. Não, não, não. O Goebbels é muito chato. Goebbels, não. Eu gostaria o Goebbels, não. Não há provas. Não há provas. O mantra goebbeliano... Mentir, 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 até que é mentira. Mas isso nós... A gente diz aqui, sem certeza, não há provas. Parou. Barli Barcelos, os aniversariantes, mano. Vamos então. Primeiro aniversariante, foi uma poetisa britânica chamada Anne Bronte. Irmã da Emily Bronte, que fez O Morro dos Renos Suivantes, que é um dos clássicos da literatura inglesa. Ela não ficou tão famosa como a irmã, mas também fez muitas poesias e a sua época foi bastante conhecida. David Lloyd George, político britânico, foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Foi uma das figuras exponenciais antes da Segunda Guerra Mundial. Al Capone, Chicão Tofani. A gangster americana, norte-americana, que morreu de sífilis na cadeia em Chicago. Foi pego pelo imposto de renda. Batou um monte de gente. Pego pelo imposto de renda. Walter Pinto, produtor, diretor de teatro de revista brasileira. Eu tive o prazer de conhecer, de conversar com ele duas ou três vezes lá no Rio de Janeiro, em outras épocas. E era uma figuraça, né? Cheio, Chicão e você. Cheio de mulheres bonitas, aquelas vedetes, aquelas loiras também. O sonho do rebelado. O ator americano James L. Jones. Era amigo do Pinto? Esse ator, esse ator é um negro americano. Muito. Esse camarada é muito... Trabalhou em Blade Runner. Vai que ator. É um ator fantástico. A Dalida. Dalida, na minha opinião, foi uma das maiores cantoras que a França teve em todos os tempos. Era uma mulher profundamente infeliz. Ela cantava em dez línguas. Inclusive até alemão, egípcio, egípcio. Dez idiomas, Mário, por favor, senão você vai girar a roubagem aqui nessa passagem. Aí o Vitorino aproveite. Dez idiomas. O Vitorino tem a vipirina. Vipirina é outra coisa. Eu me segurei. Então, eu cantava em inglês, francês, italiano, etc. Dalida teve um caso com um cantor italiano que se suicida, Luigi Tenco, no Festival do São Remo. Porque sua música, Tchau, Amore, Tchau, ela se suicida, ela entra em profunda depressão. Depois ela tem outro namorado. E, finalmente, com cinquenta e tantos anos de idade, ela não aguentando mais a vida, o peso da vida, ela também comete o suicídio. Foi lamentável. Uma mulher bonita, inclusive, tem um filme estrelado por ela, Dalida. Po Young, músico americano, também de aniversário no dia de hoje. Renê Prevalo. Eu pulei aqui, porque eu tinha que falar antes do presidente... Aí o nome do homem era pulei aqui. Desculpa, Mário. O Tabaré Vazquez, o presidente da República Oriental do Uruguai, completa hoje 78 anos. Médico, médico também, assisti duas palestras. Este homem, uma cultura fantástica, um homem com uma naturalidade para falar e com conhecimento daquilo que ele prega. Isso eu acho importante. Parismático. Isso. Jorge Maltner, músico brasileiro, também outra figuraça dentro da música brasileira. E hoje, o principal aniversariante, Muhammad Ali, pugilista norte-americano. Lucas, isso, autor de um aforismo que eu acho espetacular. Se você, aos 50 anos, pensa que ainda tem, pensa como quando tinha 20 anos, você perdeu 30 anos de sua vida. Que maravilha, é verdade, é verdade. Bom, outro aniversariante, Renê Prevalo, que foi presidente do Haiti. Não sei se vale muita coisa, né? O Paul Young, músico americano, e o tal Maturgo Ferreira, ator brasileiro. Há duas horas que eu não vejo esse homem morreu? Não, está de aniversário, hoje completou de 60 e 2 anos, é a melhor coisa que sair do ar. Parou? Terminou. Terminou, tá bom. Cara Magna, ilustríssima bancada, sinceramente, não entendendo os ânimos exaltados por ocasião do julgamento do Lula pelo TRF4, na próxima semana. Além de absolutamente normal no rito jurídico, será apenas mais uma etapa dentre as outras tantas que estão por vir. Pois, neste caso, trata-se de um réu já condenado em primeira instância, que figura como réu em outros cinco processos, com grande probabilidade de condenação também. Denunciado em mais três e suspeito em outros cinco processos, com grande probabilidade de condenação também. portanto, a senadora Glaze deveria preservar a sua minguada massa de manobra, pois a saga será longa e, infelizmente, a chatice destas marias loucas histéricas também. Abraços a todos, Giovanni Prestes. A em-senadora, 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 nós vamos fazer só uma ou duas vezes depois, vamos largar, vá. Sabe o que ela me parece, me parece? Ela está surtada. Me parece que é o quadro característico do teu mestre Freud, é histeria. Ela está psicótica. Não, não, é pior. É pior ainda. É psicose. Não é histeria pior. É psicose, é paranoia, são delírios megalomaníacos. Está surtada. Essa mulher teria que ser internada antes de ontem. O pedido dela é narizinho. Ah, tem uma notícia. Ela não tem nenhuma tendência suicida, não, que a gente possa ajudar. Deveria ter. Parou, não, a gente pode ajudar. Vai que aconteça alguma coisa com ela, tu é o primeiro suspeito. Ah, é? Não, falei suicida. E ela é uma fascista, né? Não, mas e se ela aparecer morta? Bom, você sente o suspeito. Não falta. A ilusão é o primeiro dos prazeres do mortal. Agora, se ela pegar aqui, a cara tem uma... O assassinar com ele desprezo, o filme todo suspeito. É, fala, Carla. Parece até os assuntos, assim, que o Márcio trazia, assim, na madrugada, Márcio e Marcelo. Lembrei de ti. O que que vai ficar bem mais caro comer lagosta na Suíça? Por quê? Ah, e o governo... Como é que tu vai me dizer isso? Fiquei super chateada. Super, eu também. Vou ter que comer outra coisa na Suíça. O que que aconteceu? O governo suíço proibiu que as lagostas sejam cozidas, vivas. Sejam colocadas em água fervente, vivas. Eles querem que a lagosta seja atordoada antes do ato do cozimento. É muito visível tudo isso. Por quê? Perfeito. Ou, assim, daí existem duas formas para atordoar. Ou levar um choque elétrico, que daí a maquininha lá custa 3 mil euros, ou dar uma martelada na cabeça da tal... Claro, morre súbita. Exatamente, da lagosta. E mais, elas não podem ser transportadas mais em baldes de gelo, porque diz que elas têm um sistema muito complexo, que elas sentem muita dor. Então, elas vão ter que, agora, ser transportadas através de tanques com água do mar. Então, aí, assim, acabou a sué de uma frescura. Não, não, há estudos que os animais choram, os casados choram, os cachorros também. Os porcos, eu vi filme, os porcos choram de morrer quando são abatidas. Mas vi o filme do quê? Aí não dá pra comer lá. As galinhas choram quando são abatidas. Ah, são mesmo. As galinhas choram. E o galo chora? Parou. E vários galos choraram, porque o pai Paulinho faz limpeza minha com galo, e pega toda a energia negativa e o galo só pota. Mas galo não chora. Galo chora. Galinha? Galo missioneiro não chora. Galo missioneiro não chora. Ai, ai, olha aqui, ó. Olha aqui, voltando a falar em barba. Barba também faz parte da cultura judaica, em que era proibido raspar todos os pelos do corpo, pois os idólatras, idólatras geralmente eram depilados. Ainda estou, não sei, ah, sim, ainda estou, não sei o que, convivi por causa do Bitcoin. Mas admito que o bichinho tá elegante hoje. O que é ótimo, né? O Bitcoin caiu, o trem, o quanto caiu? Falando em Bitcoin, na semana passada, não, mas eu sou um bichinho... Não, mas não é, ele foi carinhoso. Isso, um bichinho legal. Na semana passada, o Bitcoin chegou a ser cotado, Mane, pra proposta de comercialização... 18 mil dólares. Não, 40 mil dólares. Chegaram a falar que chegaria a 40 mil dólares até o final de janeiro. Foi comercializado a 24 mil dólares. E ontem caiu? Hoje, hoje, estava 10 mil e a previsão é de que tão logo seja regulamentado, porque os governos estão pressionando, ele deve cair abaixo de 5 mil dólares. Eu fico perguntando o seguinte... Quem vendeu as suas casas... Não, não, não... Pois é, quem comprou o Bitcoin a 24 mil dólares, achando que era um grande investimento, vai reclamar pra quem agora? Não tem. O Bitcoin. É, isso que tu tá... Eu disse, esse negócio é uma pirâmide gigantesca que vai ter uma ou duas dúzias que vão se tornar milionários, algumas dezenas, centenas que vão ganhar algum dinheiro e milhares e milhões de otários que meteram dinheiro nesse negócio. Isso é uma pirâmide virtual que não vai a lugar nenhum. Vigarice eletrônica. E a justiça, onde fica nessa história? Não, é porque a justiça não aparece, não tem prova. Sabe o que é um Bitcoin? Não tem prova. O Bitcoin é nada. Não tem lastro. É nada, não tem lastro. É da nuvem. Não tem país, não tem origem. É da nuvem. É da nuvem. É estranho isso. É mais ou menos assim, eu devo 100 reais pro mar, o mar deve 100 reais pra... E Bitcoin vem de pedaço de moeda? Bitcoin? É, sim, é um jeito, eu acho que é um jeito de moeda, entendeu? Nomeclatura de moeda é pedaço. Sim, mas ela não é palpável. Não é palpável. Então eu acho que é porque é uma coisa. Não, esse negócio, olha, vai ser o maior trambique dos últimos anos. Vai ser... Tá parando, né? Benga, 40 mil. A hora que estourar vai ser pior que o Madoff, hein? A hora que estourar vai ser pior que o do Madoff. Vai ser pior que o do Madoff, pior que o do subprime americano. Vai ter gente cheia de dinheiro com esse negócio e vai ter milhares. Chutando o balde por aí. Olha aqui, ó. Vamos falar de um outro assunto que o Rafael Correa puxou. Magda, agora que está para rufar os tambores na Marquês do Sapucaí, será que vão conseguir controlar os jovens, principalmente no litoral? Rafael, eu acho que não, porque já deu problema no fim de semana passado, né? Já pegaram os jovens, já tiraram de circulação, já chamaram o pai, já chamaram o mãe, porque lá no centrinho, lá na pracinha de Atlântida, eles estavam bebendo. Sim, a nota de semana agora estão de novo lá. É, né? E tu sabe que tu tem prova de semana. Eu passo ali a... Sim, mas melhorou, né? Como posso dizer? Melhorou. Sim, aliviou. Aliviou. Diminui, mas logo volta, né? Logo volta, porque sabe o que acontece? Mas não na mesma intensidade. Tem que manter a vigilância completa ali o tempo todo. E o que deixa a gente chateado, o que deixa a gente chateado, é que os pais passam ali, largam os filhos, dez e meia, onze horas, e aí vão jogar canastra, pouca, aí voltam duas, três horas para pegar, buscam crianças de quatorze anos bêbadas. É, vamos encerrando mais um Atualidades Pampa. Não fique triste, amanhã nós voltaremos logo após o Jornal da Pampa para mais um encontro com você. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.